A MEDPA A MEDPA A MEDPA A MEDPA A MEDPA Este colóquio, na Reia-Açores, é um colóquio que um dos arquipélagos mas que se dispersa, eu não diria dispersa, mas pelo menos abrange áreas cronológicas e temáticas muito diferentes. E, portanto, eu venho-nos propor uma outra cronologia, que já foram aqui abordadas várias, e uma outra temática que espero que tenha algum interesse. E é exatamente um tema que me tenho dedicado ultimamente, a questão do turismo de jardins. Três muitos jardins na Mareia, nos Açores, eu tinha começado por designar que perspetivas, acabei por preferir que passado e que futuro, porque precisamente, como historiadora que sou, e ligada à memória, é sempre uma memória mais consternida, naturalmente, recuo, expressão e esse passado, é sempre importante fazer esse recuo ao passado. Mas, sim, começo por... Ah, isto não é assim? Onde é que eu tenho? É, aqui vejo. Como é que isto funciona? Aqui vejo. Ah, é, sim. Pronto, bem. O turismo de jardins é entendido como o Garden Tourism, já que é uma atividade essencialmente que começa por ter grande visibilidade no mundo ângulo-saxónico, pode ser definido como um tipo específico de atividade turística que envolve viajar para visitar diferentes tipos de jardins, jardins esses que são caracterizados por formas e origens distintas, normalmente possuídores de uma elevada fitodiversidade, ou como lugares com significado para a história da arte dos jardins, ou ainda relacionados com a realização de festivais e outro tipo vivemos. Estes festivais ligados à horticultura, ligados à própria arquitetura paisagista, só estão hoje muito em voga, isto são também fenómenos de moda, estão muito em voga e pode-se dizer que a visita a jardins, o turismo de jardins, representa hoje uma atividade em expansão, em franca expansão, com uma expressão para as economias regionais e nacionais não despeciada e que tem uma função também importante na preservação do património cultural e paisagístico. Claro que, de um modo geral, as pessoas que vão visitar jardins não são propriamente especialistas da história de jardins ou da história de arte, são visitantes de mais diferentes tipos que associam esta preferência a aspectos particulares. Os jardins oferecem experiências sensoriais de convivência com a natureza, que estão associadas também a ideia de práticas sustentáveis. Além disso, o jardim é sempre uma natureza recriável, uma segunda natureza, não é a natureza em seu estado pura e selvagem, mas sim o que parece natureza, mas adequado, digamos, àquilo que é, alguns autores até chamam a preferência, uma característica quase etológica relativamente à paisagem, onde se encontra a água, elemento da vida, onde se encontra espaços abertos, portanto, enfim, podemos associar quase simbolicamente à savanha, portanto, espaços abertos de vista ou, por outro lado, espaços mais intimistas, mais recolhidos, de refúgio, como são as grutas ou como são o interior das copas das árvores. Portanto, o jardim recria esse ambiente de uma forma direta ou simbólica, mas que é muito importante. Promove, é claro, tranquilidade longe dos meios urbanos e das áreas de consumo material. É uma outra forma de estar, não é? E que se opõe a esse sentido tão... tão opressivo, às vezes, que o mundo urbano tem. Interligam, portanto, a biodiversidade com a riqueza cultural e histórica. Estão muito nesta fronteira e neste aspecto, são espaços um pouco ambígolos, não é? Entre a cultura e a natureza. Espaços esses que criam situações e cenários de aprendizagem. Favorecem a convivialidade, o gozer e o freio ao ar livre, acolhem eventos especiais, como há pouco falado, e que são muito importantes hoje, de enorme popularidade, como os grandes festivais. O mais célebre de todos é, provavelmente, o Chelsea Flower Show, de todos, mas há inúmeros festivais na Europa, e eu aqui trazia até um na Índia, que vai, como vêem, na 27ª edição, que é uma coisa já com... e que promove milhares de pessoas, o Festa da Flor, no Frenchal, e que é que todas aquelas flores, muito têm a ver, naturalmente, com a história dos jardins. Ora, fazendo um tal recuo, que é sempre interessante fazer, o trismo de jardins nasce na Inglaterra georgiana, na Inglaterra do século XVIII, em que condições especiais de desafogo económico e de uma certa estabilidade política permitiram à gente inglesa para construir imensos jardins. Parques, não é? Parques e grandes mansões, que, enfim, também estariam ligadas a uma certa aptidência pelo lazer e pela procura de um estatuto social. Mas o que é interessante, também, é que esta construção de jardins na Inglaterra provocou, imediatamente, um aceso de barca acerca da estética da natureza, ou melhor dizer, da paisagem, e toda uma série de categorias para apreciar os jardins. É assim que surgem os conceitos do sublimo, do belo, sobretudo ligados à natureza, mas, mais importante, do pintoresco relativamente aos jardins. Outro aspecto que gostaria de chamar a atenção é que é nessa Inglaterra georgiana que os proprietários britânicos começam a abrir as portas aos visitantes e criam situações interessantíssimas. Esses visitantes, claro que não eram todos, eram visitantes conhecidos, eram gentil visitors, esses visitantes deixavam o registro das suas apreciações dos jardins, temas que depois eram ampliados em debates, em críticas, em publicações periódicas, nem fazem ideia da quantidade de material que se recolhe à volta deste tema. Por exemplo, ali, em Wilhelm House, em Bush 1776, só nesse ano o proprietário tinha recebido 2.324 pessoas. Não é pela cultura, não é? Em Stowe, por exemplo, o proprietário chegou a construir um ING, uma pequena residencial só para receber os visitantes do jardim. Isto no século XVIII, isto passa-se no século XVIII. É o INGESTUR. Como disse, mais importante ainda é a criação do conceito de pittoresco. Porque o pittoresco é um conceito, criado por Edvald Price, ele escreve em 1724, é um pittoresco, comparado, sublime e beautiful, cá está, os outros categorias já existentes. O pittoresco está muito relacionado com cenários variados, com o orguloso, com o irregular, com aquilo que se suscitava a curiosidade da visita. E, portanto, é um conceito mais operacional para a criação de uma natureza atealizada, ou seja, dos jardins. Também como base para a representação pictural e para a narrativa. Portanto, entra aqui a poesia, entra a pintura e a arte dos jardins, as três graças, as novas três graças do século XVIII. Para bem, como é que chegámos, então, aos Açores e à Madeira? Podemos dizer que o turismo de jardins na Madeira começa por ser outra coisa. começa por ser o turismo ligado ao turismo terapêutico, as ilhas como Health Resorts. E as ilhas, no meu caso da Madeira, muito, muito associado às cluras da Ás, às cluras da Consumption, os Invalides, que sobretudo ingleses que vinham para a Madeira, para as Canárias, menos para os Açores. Os Açores aqui estão mais afastados deste fenómeno, embora pudemos dizer que as furnas também entram neste contexto mais ligadas à cura das águas e não à cura dos ars. Ora, para satisfazer toda esta aristocracia europeia, e foi realmente, enfim, podemos dizer quais todas, seria um exagero, mas muitas cabeças caroadas da Europa passaram pela Madeira, a partir do século XVIII. Para satisfazer esta clientela, criaram-se aquilo que o arquiteto, aqui em Campos de Mato, chama as Quintas de Alugué. E estas Quintas de Alugué, que rodeiam a cidade do Frunchal, na sua periferia, e que são poderosíssimas na criação de uma nova identidade paisagista para o Frunchal, para aquele recôncavo, para aquele anfiteatro frunchalense, essas Quintas, dizia eu, são diferentes, são específicas, são diferentes de outras Quintas de outros lugares. Porque elas não têm uma função produtiva. Elas têm essencialmente uma função de lazer, uma função recreativa, e estabelecem-se tipologicamente como o lote jardim, onde a casa está inserida. Muitas foram construídas por ingleses, muitas outras por locais que construíam, exatamente, estas casas de Alugué. Porque, reparem, estes viajantes, estes turistas, vamos dizer, passavam uma temporada na Madeira. Não eram os turistas dois que ficam dois, três dias em cada lugar. No contrário, passava-se a estação, não é? O inverno na Madeira. É muito interessante, Agostina Bessa Luís, diz que a doença do white plague, a doença do pulmão, no século XIX para a Madeira, efetuou um registro da identidade madense. Exatamente porque deu a conhecer a ilha e porque criou uma imagem identitária, sobretudo do Frunchal, em que os jardins são parte integrante e continuam a ser. No caso dos Açores, vou falar aqui só, mais brevemente, da importância das Furnas, como local, como estância, nova estância de Braneiro. Ali, naquela imagem do Joseph Buller, que a todos conhecem, Joseph Ian Buller, no governo dos Açores, um programa das Furnas, ele fala, exatamente, da casa do cônsul americano, para a importância dos americanos. Diria, até, uma importância simbólica dos americanos nos Açores, relativamente aos ingleses da Madeira. E, mais uma vez, pela mão de outro americano, os Dabney, neste caso, John Bass Dabney, O Jardim da Bagatelle corresponde, claramente, a esse padrão de quinta de lote grande, na periferia da cidade da Horta. Infelizmente, já não existe este jardim, mas ficou registado. Ficou registado em inúmeros visitantes que passaram pela Horta, que deixaram o seu... pela Horta, e depois também em São Miguel, que deixaram o seu testemunho. E, até aqui, o Samuel Longfield, que foi preceptor dos filhos do John Bass Dabney, ou, já, do Charles, vamos ver, o Antônio da Minha Vida, que ele esteve já há milhares do século XIX na Horta, deixa também estes registros gráficos, estes desenhos do Jardim. E o que nós vemos é aquilo que eu chamei o Édame recriado. Obviamente que eu chamei, enfim, é normal que seja assim entendido. O professor Alberto Vieira tem aliás um texto muito interessante que se chama das Ilhas Jardim com os Jardins das Ilhas, e isto é um processo antigo que vem desde o século XVI. A ideia de, digamos, uma expansão imperialista da Europa passa muito também pela Botânica, por experimentar novas espécies nas Ilhas, que depois seriam ensaios para serem transportados para outros continentes. E o contrário também. Nós também recebemos muitas plantas do Brasil e do Oriente, criando um certo tropicalismo nas culturas locais. Estou a falar de uma história antiga, mas que no século XVIII, a partir do século XVIII e sobretudo no século XIX, ganha uma dimensão absolutamente inovadora, não é? É inusitável porque há uma avalanche de novas plantas que são introduzidas. Ainda ontem, quando fizemos este passeio aqui em São Jorge, tinha a Marta ali ao meu lado e ela ia me perguntando sobre a vegetação e disse, olha as hortências, ou as hortências que são um ex-libris da nossa paisagem, as hortências, pois, são da China. As algas, pois, são asiáticas, não é? Os Himalaias. Depois temos a criptomédia do Japão. Portanto, a nossa paisagem está recheada destes elementos que vêm de uma flora exótica. Aqui neste quadro trouxe, muito sucintamente, não tenho tempo para falar de todos eles, alguns dos pioneiros na construção dos grandes jardins na Madeira e nos Oceans. chamava a atenção especial para Dona Guilherme da Helena de Sarro, mais como o Sérgio de Tercuro, mas sabe o que é? Com certeza que era uma obra, uma margada, uma figura absolutamente ímpar na história da Madeira, que se assumiu como grande empresária do vinho da Madeira e única, não é? Durante muito tempo, inclusivamente, indo a ver por curiosidade em alguns aspectos, ela foi eleita juiz dos ofícios de Carpetaria e Pedraria, o que me deixa realmente atónica, não é? O que é que ela sabia? Danças temáticas. Mas o que é facto é que esteve também muito ligada à construção do jardim da Quinta das Angústias, que é hoje a Quinta da Vigia, da sede da presidência da Madeira. Só cinco minutos. Então, não tem mesmo a beviar. Depois temos o primeiro convo de Carvalhal, muito ligado ao início da construção da Quinta, para ele falar. O cônsul britânico Anne Vitch, que tinha várias quintas, mas uma delas vem na Quinta da Camacha, que também foi muito celebrada em geral. O William Reed, toda a gente conhece o Reed, o Otário Reed. Eu juro que este ainda não chegou, não foi este o que construiu o primeiro Otário Reed, mas esteve, por exemplo, ligado à construção da Quinta de Bom Sucesso, que hoje em dia é o jardim botânico do Rio de Janeiro. E aqui em baixo, estes trabalheiros conhecem com certeza, Toma Siglin nas turnas, John Bastard na Horta, António Borges, José Tocante e José Jaco Correia, com os construtores dos grandes jardins da cidade. O que é facto é que, a partir de finais do século XIX, os jardins já são um produto turístico, sobretudo para São Miguel. E aqui há uma diferença em relação à madeira. É que as quintas da madeira compõem, digamos, uma paisagem no seu conjunto, os jardins de São Miguel são ilhas, eles próprios. Elas têm, digamos, um interesse de per si e são motivo de visita autónoma. Claro que também são, e é engraçado que os proprietários micheletes copiam, de certa maneira, aquilo que os ingleses, os grandes proprietários ingleses já faziam, de abrir as portas a um gentil visitor. Não seriam todos, mas os estrangeiros que chegavam, os festeiros visitavam sempre o jardim. Trago aqui algum material promocional, digamos, marketing ligado aos jardins, edições postais, ou aquele que é muito curioso também no dia do viajante escrito pelo Souto Maior no final do século XIX. Outro, bom, há alguns aspectos que hoje, agora aproximando mais do que pode ser a inenta, ou melhor, as características que os jardins têm como atrativos para o turismo dos jardins. Por um lado, a relação com a história, com as histórias e com figuras históricas. E aí, não há dúvida, sem dúvida, não há qualquer dúvida, a Madeira tem um manancial de histórias mais conhecidas de todas. É, sem dúvida, a passagem da Imperatriz Isabel da Áustria, não é? A famosa Sissi. Mas, vemos aqui, William Churchill, a pintar em Câmara de Lobos, o nome que diz exatamente, é ali que se percebia uma casa de campo, hoje, Quinta Jardim da Serra. Outro aspecto que sobreleva são as árvores notáveis. Poderia falar aqui longamente sobre este aspecto. A nossa paisagem natural tem muito poucas árvores e, sobretudo, não tem árvores de grande porte. Foram os jardins que trouxeram as árvores de grande porte. Trago-nos aqui alguns exemplos. O Eucalipto de Lobos do Parque de Tarra Nostra. Aqui em baixo, talvez a maior sequoia, sequoia sem previdas da Mata Jardim, da Lagoa das Furnas. Em cima, um tiro, que é uma árvore originária da Macamnesia, mas não dos assuros, a Madeira das Canárias. Este exemplar é magnífico no Jardim do Jardim do Jardim do Jardim do Jardim do Cajusubro, O Em baixo, o metrosidro, New Zealand Christmas tree, que é a Christmas tree, porque floreste na Nova Zelândia no Natal. e aqui floresta em junho, exatamente no pocho do ar, ou então a ficus macrofila do jardim a pambós também no ar, no tal. Bom, a fitodiversidade e a composição vegetal são aspectos muito importantes. Neste aspecto, os jardins da Madeira levam o melhor, não há qualquer dúvida. Desde logo, se pensarmos que a quinta companheira de forrer tem 676 e 73 taxa, quer dizer, espécies cultivares e híbridos, isto é esmagador. Talvez só os jardins da Nostra se possa comparar, todos os outros são muito mais reduzidos. Outro aspecto que também poderia aqui ser interessante comparar é que no conjunto dos jardins da Madeira verifica-se o equilíbrio entre as árvores, os arbustos e as herbáceas, enquanto que nos Açores o predomínio das árvores, essa do Porto Arbóreo, essa é a dívida maior. É o predomínio. Depois de um espectro fitogeográfico, nós temos plantas de praticamente todo o mundo, com exceção da Antártida, embora também a Madeira tenha alguma tónica tropical, sobretudo da África, ou tropical e da comunidade da África do Sul, que os ossos não tenham, mas por contraponto têm mais árvores, mais espécies australianas. Portanto, este estudo é preciso fazer. Outro aspecto que é importante a tal contributo para a história dos jardins, cá está o Jardim de Santana, claramente inspirado nos modelos da Inglaterra Victoriana, muito divulgados, neste caso, por John Claudio Sloan, que foi um dos grandes divulgadores das Vila, da Suburbano de Agner, a publicação, e vês ali o modelo e a planta muito similar, não tenho tempo agora para analisar, mas para perceber o evitar das linhas retas, dos eixos retilhinhos, a preferência pelo acesso pelas viagas, a situação da casa no centro do lote, a jardinagem, portanto, rodeado pelo jardim, são aspectos interessantes, quero-lhes chamar a atenção. Outra questão que os jardins trazem, também visitantes, quanto é que tem? Nada. Nada. Pronto, então, eu vou... Equipamentos complementares, isto é na quinta, nos jardins tropicais do Monte Paulo da Madeira, aqui nem vou falar, informação disponível, claro que é muito importante haver informação disponível, nem sempre ali existe, para além da bibliografia, os desdobrados, os sites da internet, e também informação local, a identificação das espécies com as placas é fundamental, a relação com o envolvente, muito importante, o sistema de vistas, aqui dois belíssimos exemplares de jardins da Madeira, aqui o que a energia merece aqui o jardim, e depois fazia um ensaio mais arrojado para a minha área científica, que era uma análise SWAT, isso é uma pessoa muito bem, faz-se uma coisa, que comparava os jardins da Madeira e dos Açores, oportunidades, ameaças, etc., eu vou diretamente para as conclusões, e podemos dizer que os jardins compõem uma parte importante da identidade estética das paisagens das ilhas atlânticas, não há qualquer dedico sobre isso, numa relação cooperativa, os jardins da Madeira oferecem melhores condições para corresponder, no imediato, ao desígnio do turismo de jardins, mas também o potencial de crescimento do segmento, digamos, deste nicho de turismo, é maior nos Açores da Madeira, em ambos os arquitetólogos há que investir na investigação, na manutenção e divulgação desses espaços, vivendo que devem relacionar-se a possibilidade de criar um volante estratégico de marketing turístico comum, assim, queira a Madeira, 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 queira a Madeira Obrigado.